E no próximo dia 31 acontecerá em São Sebastião do Paraíso, aqui no Morro do Baú, mais um Camping do Baú. Quem nos traz mais informações é o organizador do evento, o Cleiton Bruno. Agora no sábado, dia 31 de maio e no dia 1º, a gente vai realizar o Camping do Baú 2014 para estar abrindo a Semana do Meio Ambiente. Quem pode participar? Olha, o nosso slogan é atividades de aventura para toda a família. Então a gente faz esse evento para que a família praisense venha participar aqui das atividades que a gente realiza no Morro do Baú. Quais atividades serão realizadas aqui, Cleiton? Olha, o nosso foco é o Camping, aqui em cima, o pessoal trazer barraca, fazer a confraternização. A gente vai ter jogos noturnos para criançada, a gente consegue reunir um grande número de crianças aqui em cima do morro. É o Luau, em volta da fogueira. No outro dia, no domingo de manhã, vai ter uma caminhada ecológica e um festival de pipa. A gente vai estar realizando uma oficina de pipa. Então o pessoal que quiser vir soltar pipa aqui no domingo, aqui no Morro do Baú, está todo mundo convidado para vir estar participando com a gente. Quem quiser vir participar do Camping também, que horas tem que chegar aqui? Olha, aqui a gente vai começar as atividades a partir do período da tarde no sábado, tá ok? Então o pessoal que quiser vir, já está vindo armar a sua barraca, montar a sua estrutura, na parte da tarde no sábado os portões do baú já vai estar aberto para isso. A gente, no sábado à noite, às 23h59 a gente vai fechar a porteira do baú, tá ok? Então quem quiser vir para o baú, é antes das 23h59. A partir desse momento a gente vai fechar as porteiras e só no outro dia de manhã, às 7h30, para estar abrindo novamente. Cleiton, mais uma vez, faça o convite à população para que estejam presentes neste evento. Convido toda a comunidade presença para estar participando aqui com a gente no Morro do Baú. Esse evento já vai para 10 anos, a gente consegue reunir um grande número de barracas aqui, aqui no Morro, tá bom? Um evento sadio, um evento para a família. Tem algum custo? Não, nenhum custo. As nossas atividades, todas as atividades são sem custo algum. Aí estão as informações do Cleiton. Uma bela opção para você poder passar aí o seu final de semana e se divertindo muito aqui em mais um Camping no Morro do Baú. Edson Buerges para os estúdios da TV Sudoeste.